E aí galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vos falo aqui, é seu amigo Alexandre Marvila Este é mais um vídeo do meu canal Meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde Dependendo do horário, dia que vocês estiverem assistindo esse vídeo É um vídeo de uma atualização Pra quem me acompanha aí sabe que eu tô na correria, trabalho Quase sem tempo de gravar E eu achei por bem vir fazer essa gravação pra vocês Pois eu tenho que atualizar aqui o terceiro e quarto filhote Se é que nasceu o quarto Deveria ter nascido hoje Vamos ver se nasceu, beleza? Aí eu quero convidar vocês aí Tá à noite pessoal, ó À noite, tá vendo? Convidar vocês pra acompanhar aqui Eu vou abrir a caixinha A gente vai tirar a conclusão aqui Se nasceu o terceiro Ou melhor dizendo, o quarto filhote Que é o terceiro, tem certeza que nasceu Mas no fim da atualização, beleza? Eu dei uma cuidada mais ou menos aqui Coloquei água, geló, semente Milho ali tá no final Pra poder ir lá Ele Juntamente com a fêmea Tá alimentando aí Os filhotes Barulho de moto Carro passando na rua Aí vocês me desculpem Ela tá saindo aqui já Domingo Legal Nasceu o quarto filhote sim, ó Olha aí Quatro filhotes E três ovos ainda Para eclodir Olha aí que maravilha Show, né pessoal? Colocar pra camada de cá Pra puxar no zoom aqui, ó Esse menorzinho aí Esse aqui é o hino, ó Esse aqui que tá com a De cabeça pra baixo aqui, ó Ele é um hino Esse do meio aí, ó Só não sei dizer pra vocês Se é Albino ou Lutino Por quê? Porque Eu vou fechar aqui, pessoal Que tá freio, tá? Porque o portador De hino É esse camarada aqui, ó Esse machão aí Ela é uma D E ele é um portador de hino Agora eu não sei se o pai A mãe dele, no caso É Era uma albina Ou uma Lutina Cenas para os próximos capítulos Próximo vídeo Assim que ele Começar a empenar Surgir a As primeiras penas aí A gente vai ter certeza Do que realmente ele Vai ser Beleza? É uma atualização E Deixa um like Um comentário Se inscreva no canal Lembrando que vocês Valem ouro Vocês são mais preciados Que o ouro Para nós E para Deus Principalmente para Deus Vocês valem ouro Aqui para o canal Um abraço Valeu E aí E aí E aí E aí